Olha aí, o governo do estado anunciou no final da tarde de hoje a retomada de alguns segmentos da economia. Além dos que já estavam previstos na fase laranja, outros foram acrescentados. O repórter Lucas Moura tem todas as informações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ivan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Então, a reunião aqui no Palácio dos Espachos acabou de terminar. Comigo aqui o governador Belivaldo Chagas. Governador, todas as atividades da fase laranja foram retomadas e mais algumas acrescentadas. Boa noite. Boa noite, exatamente. Nós havíamos paralisado a questão da retomada por conta de uma decisão da justiça. E que, embora nós tenhamos recorrido, mas, claro, respeitamos. E, na decisão final, né, muito embora também pareça que a gente tenha perdido, e é fato que não foi concedido o direito de caçar, eliminar, mas foi nos dado o direito de rever o plano. E nós fizemos uma nova análise do plano e até analisando os números do momento, porque isso, claro, com o passar dos tempos, a gente vai vendo dentro da expansão, por exemplo, de leitos. Nós temos hoje 209 leitos de UTI. Nós temos cerca de 300 leitos de enfermaria. Nós percebemos que 85% da população utiliza a rede SUS, enquanto 15% utiliza apenas a rede privada. Então, a gente passou a tratar agora com um pré-requisito denominado de média móvel, onde a gente analisa a ocupação de leite dos últimos sete dias e a média dos 14 dias. E, com isso, automaticamente, nos dá uma certa tranquilidade para que a gente possa trabalhar dentro de uma margem, com uma diferença de 15% para mais ou para menos, e observamos que a gente está num processo de queda em relação à pandemia como um todo. E, por isso mesmo, a gente entendeu que era possível, sim, flexibilizar um pouco mais, mas apertando na questão da fiscalização. Isso nós não vamos abrir mão. Há um pleito em relação aos shoppings. Nós só vamos decidir isso na próxima semana. Tivemos uma reunião no decorrer desta semana. Propostas foram apresentadas, nós estamos analisando. E, possivelmente, na terça ou quarta-feira da próxima semana, a gente vai estar se reunindo para definir em relação aos shoppings e outras atividades. Mas já deu para ampliar em função do trabalho que estamos fazendo até agora. Os templos religiosos foram liberados em todo o Estado, mas em dias específicos. Exatamente. Nós, antes, estávamos trabalhando com a questão relacionada à Grande Aracaju, que nós temos um pico de crescimento grande em Aracaju. E na Grande Aracaju, hoje, a gente observa isso é natural, a gente já trabalhava com essa possibilidade. A gente está tendo um aumento de casos no interior do Estado e diminuindo na Grande Aracaju. Então, a gente resolveu estabelecer o seguinte. Atividades religiosas, abertura de tempos, enfim, terças, quintas, sábados e domingos, com 30% de iluminação em todo o Estado de Sergipe. Portanto, segunda, quarta e sexta, não será permitido funcionamento em hipótese alguma. Governador, a gente agradece a sua presença. Obrigado. É isso. Lembrando, Gilvan, então, repassando aqui para todos os nossos telespectadores, que estão autorizadas a funcionar as atividades do comércio de cosméticos, artigos de perfumaria e higiene pessoal, em ciclo e também barbearias e salões de beleza, livrarias, comércio de artigos de escritório e papelaria, comércio de calçados, agora foi incluído, comércio de artigos de cama, mesa e banho, armarinhos, comércio de embalagens, comércio de tecidos, comércio de artigos de joalheria, além disso, também o comércio de artigos esportivos e o comércio de brinquedos e artigos recreativos. Essas são as atividades que voltam a funcionar já amanhã com a publicação do decreto do governo do Estado, Gilvan. Ainda bem, né, Lucas? Muito obrigado, viu?